Quer comprar tintas com descontos de até 40%? Então vem pra quinzena das tintas Constrular! É isso que você ouviu! A Constrular está dando até 40% de desconto em tintas, texturas, massas, vernizes, tudo! Tudo mesmo! Com preços inacreditáveis! Corra e aproveite! Porque pintou a maior promoção do ano em tintas! Promoção com preço baixo de verdade! Só na quinzena das tintas Constrular! A CIDADE NO BRASIL